Estamos começando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde. E hoje com um convidado muito especial, que já esteve aqui conosco e como você manda no nosso programa, recebemos tantos e-mails pedindo que ele voltasse e para a nossa felicidade e dos nossos telespectadores, ele veio dar mais uma palestra em Porto Alegre e nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele novamente. Nosso convidado de hoje é o Dr. Laíri Ribeiro, que é médico, cardiologista, nutrólogo, autor de 35 livros, dos quais 15 são best-sellers, 25 dos quais são traduzidos para outros idiomas e disponíveis para mais de 40 países, na área de autoconhecimento e 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. O Dr. Laíri Ribeiro teve a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos e trabalhar em três universidades americanas, entre elas a Harvard Medical School, a Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp e Dome e diretor executivo, chegando a vice-presidente da CIBA Corporation, hoje a Novartis. Olha que currículo maravilhoso, né? Doutor, o senhor não faz ideia da quantidade de e-mails e ligações. Até meu celular as pessoas descobriam e meu telefone não parava de tocar. Por favor, coloque a entrevista do Dr. Laíri Ribeiro no site. Que bom, fico feliz em saber disso. Então, para quem não assistiu, já vou dizendo para você, a primeira entrevista do Dr. Laíri Ribeiro, vocês vão amar essa, a primeira entrevista já está no site. Bom. Essa vai entrar em seguida, eu prometo. Mas continuem nos mandando e-mails, por favor. O nosso site é www.programavivamais.com.br Eu estou brincando que a gente recebeu muitos e-mails, mas a gente adora receber os e-mails de vocês. Adora a participação dos telespectadores. As perguntas são maravilhosas. As dicas, então, encantadoras. Tudo que vocês escrevem para nós, a gente adora. Continuem escrevendo, né, Miguel? Pois é. Sabe que o último programa do Laíri me causou um... um probleminha sério, né? Primeiro que eu tive que tirar leite de soja da minha geladeira. Daí glúten foi abolido. A barriga até diminuiu, né, Laíri? Melhorou. Que bom. Ele diminuiu a barriga, é verdade. Mas perde mesmo. Açúcar e outras coisas nós cortamos. Então, assim, ó... Está com mais energia, não está? Para trabalhar? Estou com mais energia. Eu tenho feito uma reposiçãozinha como tu... Não é reposição, é modulação. É. Isso. E Ana, eu e o Vitor, nós fizemos... Tu te lembra? Nós fizemos o curso aqui de fim de semana com o Laíri, que nos obrigou a nos inscrever, quer dizer, não ele, nós nos obrigamos a nos inscrever na pós-graduação que começa semana que vem. Começa semana que vem. Aliás, esse sábado. Começa sábado, é sábado agora. Então, sábado estaremos em São Paulo. Nove horas da manhã em São Paulo. Eu acho que o caminho, eu estava comentando com o Laíri, eu devo receber, se eu disser que é um panfleto por semana, vocês vão achar que é exagero, mas às vezes é mais do que isso, de congressos específicos para cirurgia plástica com enfoque em anti-envelhecimento. E o anti-envelhecimento, ele passa por uma nutrição, uma alimentação adequada, principalmente, né, Laíri? É verdade. E por uma modulação hormonal adequada. Sem isso, não tem jeito de ter anti-envelhecimento, né? É. Me diz uma coisa, Laíri. Fala. A gente está com um copinho d'água, vamos começar com o básico. Vamos. É porque todo mundo fala aqui no programa, todos os médicos, sem exceção, que a água é essencial, que a gente deve tomar água, não deve tomar refrigerante. Sim. Tu já falaste isso no último programa e aí surgiu essa dúvida. Refrigerante eu não tomei mais também. É. Ué, que bom, está tendo impacto. Não, eu estou entrando de cabeça, né? Porque eu estou com 52. Sim. Quer dizer, se eu não me cuidar agora... E a namorada dele tem visto, está entendendo, né? Tem que se cuidar mesmo. Tem que me cuidar. Bom, se bem que ela está achando muito chato eu não comer mais nada e não tomar mais nada. Mas se tiver o resultado que parece que dá realmente, né? A gente tinha falado sobre refrigerante. Refrigerante, nem pensar, né? É, o problema... O refrigerante tem vários problemas. Um deles é o próprio pH, né? O pH de um refrigerante é em torno de 2,5. E o pH é logarítmico. De 2,5 para 3,5 é 10, 3,5 para 4,5 é 100, 4,5 para 5,5 é 1.000 e assim vai. O pH do sangue fica entre 7,35 e 7,45. Então você, quando toma um copo de refrigerante, você tem que tomar em torno de 32 copos de água da boa só para equilibrar o pH que saiu do lugar. E a acidez é igual velhice. O velho é ácido. O jovem, o recém-nascido é alcalino. À medida que você envelhece, você vai perdendo a alcalinidade no corpo e vai aumentando a acidez. E quando você alcaliniza o seu corpo, você traz muita saúde. Por exemplo, a célula cancerígena, ela precisa de um ambiente acídico, um ambiente ácido para ela poder proliferar. Então quando você alcaliniza o tecido da célula cancerígena, ela para de se... Ela diminui a proliferação. Então tudo aquilo que você fizer, que é aumentar a sua alcalinidade, faz uma diferença. Às vezes a própria água. A água, 70% do corpo, como um todo, você pega o sangue, é 90% ou mais. Mas 70% do corpo, como um todo, é água. É o nutriente mais abundante que existe no corpo. E nós na medicina damos muito pouca bola para isso. O médico em geral não entende de água. Ele pensa que a água, o importante da água é ser pura. Isso é uma das características. Existem quatro outras tão importantes quanto, ou talvez até mais. Por exemplo, o pH que nós acabamos de dizer, quanto mais alto for o pH da água, melhor. Ele tem que ser no mínimo igual ou superior ao pH do sangue. Ou seja, a água ideal, ela tem que ter de 7,35 para cima de pH. Ela tem que ter o chamado poder de oxirredução. Porque você toma uma água, ela pode ser oxidante ou antioxidante. Se ela é oxidante, ela te envelhece. Mesmo ela sendo... Mas é água. Mas não interessa. Se ela tiver o ORP, que a gente chama, acima de 400, porque, por exemplo, se você tomar uma água de torneira hoje no Brasil, ela tem um ORP acima de 400, aquilo ali é uma água oxidante. O que é o ORP? O ORP é o poder de oxirredução dela. Ela tem que ser mais redutora e menos oxidante. Como é que a gente examina isso? Existe um aparelho, um probo, que você coloca dentro da água e isso mede imediatamente e te dá conta que é o ORP. O ORP de uma água boa tem que ser negativo. Se a gente passar água no filtro, normalmente... Não muda o ORP. Não muda o ORP. Não, não. Tem nada a ver com a filtragem. Não. Tem nada a ver com a filtragem. A filtragem tira os resíduos, mas não muda o ORP. O ORP da água tem a ver com o ângulo da molécula, porque é H2O. Então, o ângulo do hidrogênio faz uma diferença. Entendeu? E hoje existem aparelhos, eu inclusive busquei um meu em Hong Kong, fui buscar um para a minha casa, onde você pega a água de torneira, passa por esses chamados ionizadores e quando sai do outro lado, sai uma água não só com pH de 10, mas sai com um poder de oxirredução de menos 200. Quer dizer, essa é a parte boa da coisa. Ele se torna um antioxidante. É como se você estivesse ingerindo um antioxidante. Mas tem outras coisas muito importantes. Por exemplo, a condutibilidade da água faz uma diferença enorme. Se você fala assim, eu vou levantar minha mão, levantar meu braço. Quando você dá o comando para levantar o braço, existe uma ordem no cérebro que caminha até os músculos. Bom, isso é conduzido. É um estímulo que é conduzido, onde a água faz parte. Só que se a água não tiver eletrólitos, essa condutibilidade diminui a velocidade. Então, por exemplo, um atleta que toma uma água de baixa condutibilidade, a performance dele atlética cai tremendamente. Vou dar um exemplo de uma água de baixa condutibilidade. Toda água que for por osmose reversa, as pessoas me perguntam, o que eu faço com o meu filtro de osmose reversa? Joga ele fora. Vou dar para o inimigo, porque na farmácia você deve usar água de osmose reversa, porque eles estão fazendo diluições. Mas para você beber no dia a dia, e tem muita gente vendendo filtros de osmose reversa para casa, e a pessoa não sabe, compra e pensa que é um grande negócio, filtra tudo, inclusive os minerais importantes. Esse aqui é o problema. Você vai dizer assim, mas na Arábia Saudita, eles pegam água do mar, fazem a osmose reversa e tomam essa água. Bom, mas só que eles fazem a osmose reversa e quando chega do outro lado, eles fazem uma remineralização da água. Aí a água volta a ter os mesmos minerais de antes. Isso é um processo complicado, não é uma coisa simples que você vai acrescentar. Então a minha recomendação é a seguinte, água destilada não se pode tomar, água chamada purificada não se pode tomar, e tem no mercado, está cheio disso. E água por osmose reversa não se pode tomar. Então se uma pessoa que toma água por osmose, filtrada por osmose reversa, durante muito tempo, ela desenvolve osteoporose por causa da água. Você vê que coisa absurda. A água pode engordar, você sabia disso, Ana? Não. A água pode engordar. Por exemplo, se você comprar uma água que vem de Natal, ela não vai vir aqui para Porto Alegre de avião, ela vai vir de caminhão. E vai ter uma hora que vai dar meio dia, e vai ter uma hora que o sol vai estar quente, e o sol vai bater no plástico do container onde ela está vindo, e aquilo vai liberar xenoestrógenos. E esses xenoestrógenos são absorvidos no seu corpo, e eles não são biodegradáveis. Então, por incrível que pareça, a melhor água é aquela cuja fonte está mais perto de você. Se você conhece uma água espetacular de Fortaleza, e uma mais ou menos de igrejinha, toma sua água de igrejinha, que é pertinho daqui, entendeu? Quanto mais perto você estiver da fonte, melhor, porque os xenoestrógenos estão contaminando. Além disso, tem a tensão superficial da água, que aí depende muito do ângulo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que se você colocar o magneto na água, você melhora a qualidade da água. Então, tem garrafas de magnetizadas e tal. O que o magneto faz? Ele muda o ângulo do H2O, do hidrogênio. E quando ele muda esse ângulo, a tensão superficial diminui. Você imagina lá no capilar, Guilherme, onde quase que a água tem que subir contra a gravidade, porque chega uma hora que ela tem que ir no capilar, e o capilar, às vezes, é contra a gravidade. Quanto mais baixo for a tensão superficial dessa água, mais ela vai subir. Por incrível que pareça, existe água que desidrata. Olha que paradoxo, porque a tensão superficial dela é tão alta, que ao invés de ela contribuir para a hidratação, ela puxa o que está lá. E ela acaba desidratando. Então, essa combinação da pureza, do pH, do poder de óxido redução, da condutibilidade, da tensão superficial, isso faz uma água ser remédio. Existe um hospital, em Tóquio, no Japão, onde o tratamento é feito com água. A pessoa está com câncer, ela é interna. O único remédio que eles dão é o chamado Kanjen. O telespectador pode entrar no YouTube, digitar K-A-N-G-A-N, Kanjen Water, e ele vai ter lá uns 20 filmes importantes no YouTube, explicando o que é uma água medicinal, do ponto de vista científico. Então, eles não precisam dar remédio. Eles curam porque o pH é alto, a condutibilidade é boa, a tensão superficial é baixa, o RP é negativo. Aí você está tomando uma água que é remédio. as regiões onde as pessoas vivem muito, você pega, por exemplo, região como Okinawa, como regiões até aqui no Equador, onde tem gente que vive muito mais de 100 anos, você vai ver a água é rica, por exemplo, em magnésio. Nós temos gente na serra aqui, nós temos cidades na serra onde as pessoas vivem muito. Verenópolis, né? É. Verenópolis acho que é o lugar mais longevo do Brasil, a cidade mais longeva do Brasil. Tem mais longevo. Tem mais uma coisa, mas tem como a gente... Uma dica para quem vai comprar. É, uma dica para quem vai comprar. Hoje é lei da Anvisa, você olha no rótulo, tem o pH. Então, o pH, aquilo ali é muito interessante. Se você comprar uma água, por exemplo, com um pH muito baixo, é quase como se você estivesse tomando um refrigerante. Quase como. Então, tem gente... Por isso que eu disse que eu já tive que mudar isso aí também. Mas que bom, né? Eu virei leitor de garrafinha de água. Os caras devem achar que eu sou maluco, né? Que eu fico olhando o rótulo para ver o pH. E o restante desses itens que tu falou? Isso aí você tem que ter aparelhos para medir, que não são caros não, viu? Eu tenho toda essa aparelhagem em casa, porque eu sou... Eu acabei de gravar um DVD em água, vou te mandar de presente, você vai adorar. Aliás, você está indo lá sábado, vou te dar de presente um. Eu acabei de gravar um DVD de uma hora para médicos, só sobre água, entendeu? Então, você vai trazer o DVD atualizado. Você sabe, nós médicos sabemos muito pouco sobre água, né? Apesar de ser o nutriente mais abundante no corpo humano. A gente vive de ser o mais abundante, nós vivemos de ter um conhecimento melhor sobre isso. Não se tem aula disso na faculdade de medicina. Infelizmente. Pelo menos na época que eu fiz faculdade... Não, agora estão poucos. As faculdades agora estão piores do que na nossa época. Estão piores. Bem piores. Suco de laranja, Leia. Pois é, isso aí é um debate que a gente levaria horas para discutir. Mas deixa eu chegar, eu vou começar do final. Frutose é um veneno. Só que quando Deus fez a frutose, Ele falou assim, eu vou fazer um veneno, mas vou colocar junto com esse veneno o antídoto, que é a fibra. Quem comer a fruta, não vai ter problema. Porque ela vai ingerir o veneno e ao mesmo tempo o antídoto do veneno, que é a fibra. Porque a fibra, por exemplo, você come uma maçã, você chupa uma laranja, a fibra não deixa aquele suco ser absorvido de uma vez. Ele vai lentamente e o corpo vai dando conta. Agora, quando você faz um suco de laranja, por exemplo, a natureza não tem liquidificador. A natureza não tem espremedor. Isso foi uma coisa do homem. Quando você espreme uma fruta e tira o suco, você separou o veneno do antídoto. E aí, essa frutose agora, ela está livre. Quando ela vai para o seu fígado, o metabolismo de uma frutose no fígado é igualzinho ao metabolismo de um álcool. Aliás, o álcool é feito de frutose. O álcool não é da açúcar do cana, por exemplo? Ou da uva fermentada? Então, é a frutose. Uma frutose fermentada vira álcool. Então, quando você faz uso de um suco de laranja, por exemplo, e você faz isso todos os dias, aquilo é absorvido, vai para o seu fígado e ali funciona como se fosse um álcool. E aí desenvolve uma coisa, aliás, a doença que mais cresce em todo o mundo hoje é a esteatose hepática não alcoólica. Ninguém se falava isso há 20 anos atrás, de uma esteatose hepática não alcoólica. Hoje é o diagnóstico, é a doença que mais cresce no mundo. Nós temos uma família isso. É. Então, a esteatose hepática não alcoólica advém do uso de refrigerantes e advém, por incrível que pareça, do uso de sucos. sucos de fruta, que tomados com frequência todos os dias... Inclusive uva. Inclusive uva. Inclusive uva. Mas é o suco, é o suco. Água, pessoal. Se você tomar... Se você... Eu vou ficar na água. Se você engolir, se você chupar uva, é outra história. Falando, já falando em chupar uva, se você me permite, o brasileiro não sabe chupar uva, porque o bom da uva está na casca e está na semente. Você vê muita gente chupando uva e jogando a casca e a semente fora. Quer dizer, o resveratrol, que é o polifenol que existe na uva, que estimula o gênero da longevidade e faz você viver mais, que é o grande segredo do vinho, é o resveratrol. E hoje a gente até pode fazer o uso dele em farmácia de manipulação, você manipula o resveratrol. O resveratrol, ele está contido na semente e na casca da uva. Mas daí, nesse caso, eu tenho no suco também, no suco de uva. Você tem no suco, não tem a dúvida. Mas teria que mastigar a semente. Só que eu posso estar ingerindo a frutose, no caso. Mas o problema é que você ingere o resveratrol e está ingerindo a frutose, no mesmo tempo, e o preço que você paga é muito alto. Então, o ideal é você, você pode chupar a uva, que aí vem junto com a fibra. É diferente. Nós vamos ter que fazer um intervalo rápido. Deixa eu só uma última perguntinha. Fala. Teria que mastigar a semente. Teria que mastigar e engolir a semente, sim. O ideal, isso é o ideal. Normalmente, a pessoa engole a semente, né? Não, mas só engolir também já é o suficiente. Já ajuda? A não ser que ela tenha problemas digestivos graves, né? Isso desde o último curso que você deu aqui, eu já estou fazendo com a frutinha, com a uva. Sim, certo. Eu também fazia como todo mundo. Chupava só, jogava a semente e a casquinha fora. Mas o suco de uva, agora então, eu vou ter que abolir para a uva ou a fruta. Está bem. Nós vamos fazer um intervalo rápido e já voltamos. Para você que está nos pegando agora, hoje a entrevista está maravilhosa de novo. Estamos com o Dr. Leir Ribeiro. Felizmente, ele veio dar mais uma palestra em Porto Alegre. Nós estamos tendo a alegria de ter novamente conosco. E o Dr. Leir Ribeiro, eu dei lendo uma entrevista sua na internet que o protetor solar engorda e dá celulite. Fiquei surpresa, é verdade isso? Depende do protetor solar, porque é o seguinte, tem substâncias colocadas em protetor solar que tem uma coisa chamada estrogenecidade. Ou seja, ela é absorvida e funciona como estrogênio. O estrogênio, ele é lipogênico, ele aumenta a gordura. Então, tem gente que exagera no protetor solar, às vezes até sem necessidade. Tem mulher que coloca o protetor solar debaixo da maquiagem, eu não sei para quê, porque o carro está na garagem, a pessoa passa o dia inteiro trabalhando, volta à noite, quer dizer, não toma sol nenhum. E eu espero até que tomasse, porque eu acho que todo mundo tem que tomar um pouquinho de sol. Porque antes dos antibióticos, tudo era curado com sol. Assim, ia para os solariums. A pessoa tinha tuberculose, ia para o sol. A pessoa tinha sífilis, ia para o sol. A pessoa tinha psoríase, ia para o sol. Aí, de repente, fizeram uma lavagem cerebral na gente, porque o sol faz muito mal. Como faz mal se durante toda a vida, toda a humanidade fez bem? É claro que ninguém vai para uma praia ficar o dia inteiro lá, estorrando no sol. Então, o exagero agora ficou do outro lado. E o que causa o problema na pele, por exemplo, vamos pegar a foto do envelhecimento. A mulher fala assim, eu não quero envelhecer, portanto, eu não vou no sol. Ou quando for, eu vou me encher de filtro solar. Só que a maioria dos filtros solares brasileiros só protege contra o UVB. E quem causa o envelhecimento da pele é o UVA. Então, não adianta nada. Eu me encher de protetor UVB, que a maioria tudo é UVB. Se você comprar ali na farmácia, de 10, 10 são UVBs. E não proteger contra o UVA, que é o verdadeiro causador de câncer de pele. Então, por isso que os estudos estão mostrando que nos lugares onde se usa mais filtro solar, que é o chamado Queensland, é uma cidade na Austrália, é o lugar onde mais se tem câncer de pele. E o filtro solar chegou primeiro que o câncer de pele. Olha o paradoxo. Porque a pessoa passa, pensa que está protegida, mas está protegida contra o UVB, não contra o UVA. Esse FPS, o fator de proteção solar, aqui era só para o UVB. Quando o filtro solar tem proteção contra o UVA, é o PPD. Então, deixa eu ser bem pragmático. Eu acho o seguinte, você não passa o filtro solar e vai para a praia. Você vai para a praia, toma a sua meia hora de sol, e se você quiser ficar lá o dia inteiro, você agora passa o seu filtro solar que tem a proteção UVA e UVB. É o chamado largo espectro. Por quê? E aí a gente manda manipular, então, um filtro solar que tenha UVA e UVB. Já que não tem pronto. O produto chama Tinossorbe. O Tinossorbe é um produto, é um princípio ativo que tanto protege o UVA quanto o UVB. Claro que se você compra um filtro solar caro francês, ele já tem o Tinossorbe. Mas o que é vendido aqui no Brasil, na farmácia ali, se nós mandarmos comprar agora 10 filtros solares ali e colocámos ele aqui, eu vou mostrar para você, para os seus telespectadores, que nenhum deles tem proteção contra o UVA. Não tem o PPD, que chama. Porque o PPD, o padrão internacional para proteção contra o UVA, que é o PPD, tem que ser no mínimo 20. E eles nem vão citar a palavra PPD. Tem alguns que colocam assim, larga o espectro. Mas se ele não fala o PPD, é porque ele não está protegendo. Se ele falar, a Anvisa vai exigir que ele prove que ele tem aquele PPD. Então existe um exagero muito grande nessa história de filtro solar. E alguns dos filtros solares, alguns dos... O 4MBC, por exemplo, que é um princípio ativo, que é proibido na Europa, que é proibido nos Estados Unidos, ainda é permitido no Brasil, causa estrogenecidade, ou seja, engorda, e além disso, bloqueia a tireoide. Então tem filtro solar que bloqueia a tireoide. E a pessoa, a função tireoideana, é comprometida com o uso do filtro solar. Então eu acho o seguinte, a pessoa deve tomar o sol, depois se quiser ficar lá o dia inteiro na praia, passa o seu filtro solar. Deixa eu dar uma dica muito importante. Quando você volta da praia, antes de você almoçar, você pode até tomar banho, você não pode usar sabonete. Se você vai, toma a sua meia hora de sol, pega a sua vitamina D, que aliás não é vitamina, é o hormônio mais potente que tem no corpo humano. Se fosse descoberta hoje, seria um hormônio, e não uma vitamina. Foi erradamente classificada de vitamina D, de vitamina, e não é, é um hormônio. Então você vai lá e pega esse hormônio mais potente que tem, que inclusive previne contra a câncer, e esse agora, só que ele é lipossolúvel. Quando você toma um banho e passa o sabonete, o sabonete, como também é lipossolúvel, ele vai lá e tira toda a vitamina D da sua pele. Depois que você vai e toma um banho de sol, aquela vitamina D fica ali duas a três horas para ser absorvida. Então, conclusão, volte da praia, se você quiser tomar o seu banho antes do almoço, tome, mas não use sabonete. Porque a água só não tem problema. Espera umas duas, três horas para tomar banho. Isso. Fica curtindo o solzinho na pele. Senão você vai perder aquela vitamina D que foi adquirida ali. Quando você fica em torno de meia hora no sol, isso depende do tipo de pele, tem seis tipos de pele, né? Enquanto que uma pessoa loira de olho azul, ela pode pegar 20 mil unidades em 20 minutos, uma pessoa negra já tem que ficar uma hora e 40 para pegar o mesmo número. Tanto é que pessoas negras que mudam... Vamos dar um exemplo. Você pega uma pessoa negra que mora no Rio de Janeiro e ela muda para Toronto. Se você observar, nos próximos 10 anos, ela vai sofrer uma doença degenerativa, ela vai pegar o... Ela é mais propensa a adoecer, porque ela vai ter mais dificuldade na vitamina D. Quanto mais escura for a pele, mais sol você precisa. Mais dependente do sol você é. Entendeu? Isso é muito importante. Quanto mais longe você está do Equador, mais câncer você tem. A incidência de câncer em Porto Alegre é muito maior do que a incidência de câncer em Fortaleza, por exemplo. Você pode olhar as estatísticas do IBGE, olhando os atestados de óbito, tem muito mais gente morrendo de câncer em Porto Alegre do que morrendo de câncer em Fortaleza, porque Porto Alegre está muito mais longe, tanto faz para baixo quanto para cima do Equador. Tanto faz para o Hemisfério Sul quanto para o Hemisfério Norte. Quanto mais longe você mora do Equador, mais propensão a câncer você tem de todos os tipos. e isso é por falta por deficiência de vitamina D. Tanto faz o horário do sol? Não, não, tanto faz não. Quanto mais próximo do meio-dia for, maior a intensidade dos raios ultravioletas. Entendeu? Por isso que eles falam aí, você deve pegar o sol da manhã ou do final da tarde, porque durante o dia, o meio-dia ele é muito forte. Mas para aquele que quer ir lá e tomar um banho rápido de sol e trabalhar, o melhor horário é meio-dia, porque em 10 minutos você vai resolver o problema dele. Isso justifica a reposição de vitamina D. Claro, eu diria que se você fizer um levantamento de pessoas que têm deficiência de vitamina D em Porto Alegre, eu diria que é 100%. Eu diria que é 100%. Nós fizemos um trabalho em Curitiba, examinamos 100 pessoas, foi 100%. Porto Alegre não vai ser diferente. Então, hoje existe uma grande deficiência de vitamina D. Ninguém vai ser o sol, né? A pessoa ou tem medo do sol, que eu chamo de heliofobia, ou ela não tem tempo para tomar o sol, porque o carro está parado, o seu carro está parado na sua garagem, você desce, entra no carro, vai para o seu consultório, opera o dia inteiro na sala de cirurgia, aí de noite você volta, pega o seu carro, que hora que você toma sol? Hora nenhuma. Então, o que acontece? Você vai perdendo a sua vitamina D. A vitamina D, ela acumula. você pode, por exemplo, durante o verão, e se é como se carregar de vitamina D, às vezes dá para o ano, que ela pode, é uma vitamina que pode ser armazenada. Nem todas as vitaminas podem ser. É como eu jogo meu tenizinho no horário do meio-dia, viu? É, então. Que o pessoal que já esteve aqui me malhou um monte, que eu jogo Não, vai ter catarata, mas é cheio de vitamina D. Não me enrolando praga, mas quando eu consigo, eu jogo sempre no horário do meio-dia. Mas essa parte de filtro solar é muito debatida, é muito... Eu falo isso tem uns oito anos. A princípio, quando eu falava, os dermatologistas só faltavam me matar. Hoje, os próprios congressos de dermatologia já começam... Bom, tem uns cinco anos que vocês estão falando de PPD. E agora, eles estão mostrando a estrogenicidade. Deixa eu contar o meu caso favorito? Tem tempo? Claro. Eu estava vindo num voo de Belém para São Paulo, trabalhando no meu computador, fechei o computador, fui tomar uma água. Aí, a mocinha que estava lá me reconheceu. O senhor é doutor lá em Ribeiro? Eu falei, o senhor é médico, eu posso lhe mostrar uma coisa que o senhor nunca viu? Eu falei, pode. Aí, ela enfiou a mão na bolsa, procurou lá, me trouxe um filtro solar FPS 100, que vende nos Estados Unidos. Ela falou, aqui, eu uso um FPS 100. Eu falei pra ela, mas você usa isso todos os dias, eu uso. Eu falei, mas por que você usa? Ele falou, eu trabalho aqui nesse avião, o senhor sabe que aqui tem radiação. Eu falei, querido, a radiação que tem aqui dentro do avião é a radiação cósmica, é raio gama. Se você faz uma viagem de São Paulo a Nova Iorque, é mais ou menos dois raios cheios de tórax, corresponde à quantidade de radiação gama que você recebe. Isso não tem nada que você possa fazer, a não ser que a parede do avião fosse um metro de chumbo. Aqui não entra, é ultravioleta, nem A, nem B. Essa era a pergunta que eu ia fazer. E luz? Não, não tem vitamina, não ajuda, não atrapalha? Não, o filtro solar não bloqueia isso aí não, de jeito nenhum. Tá, e não ajuda, não atrapalha, a luz não traz benefício nem malefício. Se você entrar numa daquelas luzes de bronzeamento, lá vai ter ultravioleta, mas aqui não, entendeu? Então não existe razão para explicar, para fazer isso. Aí ela falou assim, eu falei, quanto é que custou isso? Ela falou que custou 271 dólares. Que maravilha. você imagina quantos que você deve representar do orçamento dela. Aí eu falei assim, quanto tempo tem que ser usa? Ela falou, tem 11 meses. Aí eu posso te fazer uma última pergunta? Ela falou, pode. Você pode me dizer quando é que você engordou no último ano? Ela ficou vermelhinha e respondeu, 7,5 kg. É por isso que você está engordando. Você está usando um FPS 100, ou seja, não existe lugar no planeta onde você está se preparando para ficar, porque o FPS é assim, você no auge do verão, meio-dia, numa terça-feira, você vai para o telhado, para o lugar do sol e você leva um cronômico e vê quanto tempo leva para você ficar vermelho, o FPS multiplica aquilo. Vamos supor que você levou 20 minutos para ficar vermelho. FPS 8 é 8 vezes 20 minutos. Você imagina FPS 100. É 100 vezes 20 minutos. Você está procurando um lugar que não existe no planeta. Onde é que você vai encontrar 30 horas de sol seguido? Ou seja, você está esbanjando. E isso aí tem estrogênicidade, você absorve isso, isso é lipogênico e faz você engordar. Você está engordando em consequência de um FPS que você está usando que não teria indicação. Já que nós estamos falando em estrogênio e estamos criando polêmica mesmo. Pode ser muito polêmico. Eu fico imaginando que os colegas já fiquem curiosa da modulação hormonal agora. Como eu fiz o curso contigo e a gente vai continuar porque uma coisa que me interessou muito é se fala muito mal de reposição hormonal que na verdade a gente trata como modulação quando bem feita. Testosterona. Pois é, então você imagina, você é um devido tem 70 anos de idade, ele vai no oftalmologista e fala assim, doutor, eu estou aqui porque eu não estou enxergando bem. Aí você imagina o oftalmologista dizendo para ele assim, eu vou lhe dar uma visão de 70 anos. Ele fala, não doutor, peraí. Eu vim cá para ter uma visão 20 e 20. Eu quero o melhor óculos que eu puder me dar. O indivíduo está com diabetes. Ele vai no endocrinologista e o endocrinologista fala, eu vou te dar um pâncreas de 70 anos. Não, eu quero a minha glicemia abaixo de 100. Ó, o indivíduo de 70 anos vai no consultório do urologista. Pô, ele está com o testículo dele tem 70 anos. Ele não produz mais testosterona como produzia os 25. Por que não dá para esse indivíduo também? Aí você vai dizer assim, imagina, não corre o risco de câncer? Eu falo, não, é o contrário. O jovem de 18 anos de idade que tem a testosterona em 2000 tem câncer de nada. É a medida que você vai perdendo os hormônios que você vai desenvolvendo câncer. Só que eles desenvolveram uma série de hormônios, Guilherme, que não são hormônios, que causam câncer. Que no caso, por exemplo, a metiltestosterona. Então, como a metiltestosterona causa câncer, o médico pensa que a testosterona causa câncer. Papagaio com mimido e periquito leva fama. Eu faço testosterona em mim mesmo há 14 anos. Eu comecei aos 52. Então, vou fazer 67 anos de idade. Eu vou só fazer um adendo porque eu e meu filho vamos à academia depois do dia a dia. A gente vai para uma academia e vamos mudar o nosso dia a dia. Depois do teu programa, eu tive duas pessoas que me pegaram na porta da academia. Pô, eu estava assistindo tal. Eu adoro tal. Adoro o Laíro, comprei livro e tal. Cara, eu vejo esse cara há 15 anos e ele continua igual. É, mas não tem segredo. É a parte nutricional, que infelizmente não dá tempo aqui para a gente estar discutindo. É a parte hormonal, entendeu? E é a atividade física. É uma combinação. Você pergunta assim, qual é a perna mais importante de um tamborete de três pernas? Não tem a mais importante. A atividade física é importante, a parte nutricional é importante, a parte hormonal é importante. Quando você combina as três coisas, você consegue fazer o que eu chamo de envelhecer sem ficar velho. Porque envelhecer, Miguel, todos nós vamos envelhecer. A alternativa é morrer antes. Agora, ficar velho, parar de escutar, parar de enxergar, perder autonomia, perder controles fitterianos, esquecer o nome do filho, isso é opcional. Ou seja, as doenças relacionadas com a idade hoje são opcionais. Só tem quem quer. Um brasileiro hoje, de 65 anos de idade, toma, em média, seis remédios por dia. Remédios. Ou seja, é doente. É uma pessoa já doente. Ele vai levar, às vezes, 15, 20 anos para morrer. Mas ele já está doente. Então, eu digo que o grande